Vamos brincar, gente, rapidinho. Vamos fazer ou nunca, vai. Se tem uma coisa que brasileiro ama... Se tem uma coisa que brasileiro ama... É fofoca, é comida, é bebida. É tudo que é de melhor junto com a família. Vamos fazer ou nunca. Brasileiro ama isso. Vamos. Tá todo mundo com copo, é isso que eu quero saber. Aqui, vamos. Ai, será que eu posso fazer xixi antes ou não? Pode. Ah, melhor, porque ela já vem no clima, vai. O pior é que eu vou fazer. Ela já vem no climinha. Você é a tia do rolê. Amiga, tá tudo bem. É a fase da sua vida. Vai, amiga, logo. Calma, eu tô me mijando também. Eu nunca roubei. Eu acho que eu já roubei quando eu era criança. Você já roubou? Ah, não, mas eu já furtei. Não, eu roubava coisa quando eu era criança. O que é que você roubava, gente? Eu ia no boteco. Era o bairro do Reginaldo, na esquina da minha casa. Eu roubava doce. E agora? Vamos tomar no golinho. Gente, foi o Júlio que mandou isso aqui pra Bruna, tá? Por que que eu ia? Vamos, então. Meu Deus, a luz! Gente, a Mariana quebrou o cenário. A Mariana quebrou o cenário. Apagou a luz, gente. Não apagou. Pagou sim, tava muito mais... Ah, tava virado pra cá. Desculpa. Nossa, gente. Tô mais pegando mais coisa pra comer, porque... Pega, amiga. Tem coxinha. Vocês pediram a tapioca da Rafa? Eu cheguei aqui, que parecia que eu nunca tinha visto comida na minha vida. Nossa, eu não pedi a tapioca da Rafa. Não, tem problema. Fica tranquila. Fica tranquila. Tá em jejum só. Agora eu vou falar. A sua assessora disse que você queria uma tapioca e um cappuccino. Sim. Falei, amor, não tá indo no SBT, não? Amor, mas por que todo mundo comeu coxinha? McDonald's vai chegar e eu não posso pedir uma tapioca? Mas quem deu isso direto? A gente nem perguntou o que você ia comer. Não, vocês nem me perguntaram. Você come McDonald's? Eu já tava me socando. Eu como McDonald's, eu queria uma tapioca, eu tava em jejum. Tá em jejum? Meu Deus, gente. São sete e meia da noite. Tá de jejum, migo? Então, não, calma. Não jejum, tá jejum, jejum. Eu tomei um café, é porque eu acordei, aí eu já tava atrasado. Antes de vir pra cá, eu vou gravar um negócio. É que você acorda quatro e meia da tarde. Tipo isso. Aí eu acordei, não precisa, gente. Fica tranquilo, relaxa. Não, vai pedir, já pediu. Pode pedir. Tá, é de frango com catupiry. Tem frango com catupiry? Não sei, tô procurando. Então relaxa. Gente, a Mariana tá se matando no banheiro. Gente, a Mariana caiu no banheiro. Caiu no banheiro. Gente, o absorvão de da Mariana voa aqui. Leite também. Leite de mamilo. Nossa. Aquele de grave. Eu ainda tô só cara que eu vi... É cutícula de leite sendo da... Eu também. Você viu? Eu vi partícula. Eu também. Será que o meu tem? Aperta. Gente, olha. Ai, dói. Tem a pressão. E eu aqui, ó. Gente, eu dividi o microfone com a Carol. Amiga, o seu tá inchando, não é? Tá duro. Eu imagino. Ai, tadinha. O Enzo tá o quê? Com três meses? Tá com três meses. Pode ver uma foto? Gente, quem que vocês acham que o Enzo parece mais? Eu falei que agora, olhando a Carol, assim, pessoalmente... Eu acho um saco falar, mas igual o Ivan. Gente, mas olha o olhinho daqui pra cima. Tipo, dessa parte aqui. Essa parte é inteira, Carol. Eu acho uma mistura dos dois, também. Eu jurava que a Flavinha ia falar assim, ó. Gente, agora quem que vocês acham que vai ser mãe? A Bia, eu acho que é mais mistura. Porque eu acho a Luiz igual o Thiago. Amiga, é a cara do Ivan. É a cara do Ivan. A Bia, eu acho a cara do Júlio, gente. A Bia só tem o cabelo loiro. Amiga, ela é a cara do Júlio. Não tem como. É a cara do Ivan. Eu acho a Bia mistura, eu acho. Ah, tá, eu te amo. É isso que eu te amo. Tá, você... Vamos começar. Ô, que camisa linda, Mariana. Da onde que é isso? É da tua marca? É fofoca. Amiga, por que você não é demais? Ela é assim, ó. Gente! Ô, que você tá do... Caralho! É todo bronze, amore. Gente, se tem uma coisa que... É o que você faz que bronze, mana? Ah, gata. É Skelte? Só você, que é a Bia, Mariana também. Amiga, eu também tô toda de Skelte aqui. Você não tá sentindo... É, só valorizar o meu público. Você não vai sentindo meu perfume. Gente, se tem uma coisa que o brasileiro ama... Gente, ela vai tentar de novo. É Skelte. Vai, amiga, vai. Se tem uma coisa que o brasileiro ama, é Skelte. E eu nem faço público pra Skelte. Se eu te patrocino, pode ter lá. Eu amo Skelte. Skelte, Skelte. Amiga, eu acho que Skelte tem medo de mim. Porque uma vez era pra eu fazer um publi pra eles. Aí eu falei, Murilo, meu amigo, passa em mim. Eu fiquei parecendo, sabe o que é um frango de padaria? Porque o Murilo não deu um pump, ele deu três pump. Eu fiquei parecendo essa torreta do Oscar. Aí eu acho que eles ficaram com medo. O cliente falou, nunca mais me contratou. Você tá brincando! Juro. Porque você não tá entendendo como que eu fiquei. Era no meu aniversário. Aí eu tava vendo as fotos, falei, gente, eu não deveria ter ido no meu aniversário. Porque eu tava tão feio, com o vestido vermelho. Eu tava assim, ó. Brilhante.